E a nossa cozinha, a gente tá com uma chefe premiada, famosíssima, nossa querida parceiraça aparecida. Bom dia. Cida, quando você ganhou lá o concurso, eu disse, é minha parceira, é minha amiga. Olha aí, vamos levar. Aí a gente já disse, eu já sabia, eu já sabia. Olha, eu gritei tanto, eu gritei, me ajoelhei, agradeci muito a Deus. E estamos indo lá, Macapá, agora no dia 29, representar o nosso... Macapá, minha filha, é nível nacional, tem noção? Qual foi a receita que você fez? Eu fiz um mignon de sol ao molho de laranja e mel. Mulher perfeita, vamos trazê-la aqui, vamos trazê-la aqui. Doutora, eu já fiquei assim com vontade de provar essa delícia, né? Por favor, assim, depois faça isso comigo, não. Vamos trazê-la aqui. Mignon de sol. É uma carne de sol, só que ela é feita do filé mignon. Tem que saber, carne de sol, ela já é perfeita. E do filé mignon? Com limão e mel? É, é um molho de limão e mel, acompanhado com musselim e um feijão... Aliás, é um vinagrete de feijão mesmo, você precisa provar esse vinagrete. Eu já quero te dar amanhã. Você não precisa provar. É amanhã. A gente vai trazê-la aqui. Aí eu te pergunto, como é que foi essa etapa? Tem essa etapa aqui, né, do estado? Isso, a nível estadual, né? É, aí eu fui a finalista. Agora eu estou indo representar o nosso Piauí, em Macapá. E lá agora é nível nacional e vamos trazer o troféu. Vamos trazer. Quando é que vai ser, Cida? Eu vou no dia 29, só que ele vai ser no dia 2, 3. Porque a gente tem aquele trâmite lá, tem reunião, tem tudo. Vai dar tudo. São 27 participantes. Volta que a gente quer saber. Eu já fiquei curiosa, estava com saudade de você vir aqui para a gente conversar sobre tudo isso, né, gente? Você sabe a parecida, nossa chefe querida, que sempre participou aqui do programa. E a gente vai fazer o que hoje, Cida? Hoje a gente vai fazer um baião de dois ensolpado e uma carne de sol selada na manteiga com queijo bale. Cida, como a gente escolher a carne de sol? Eu sempre tenho dúvida, porque toda vez que eu compro vem aquela carne mais dura. Ai, que raiva. A gente tem bem que... Na verdade, da onde essa carninha está vindo, não tem nem o que escolher, porque você sabe que lá eles são a perfeição, os atendimentos deles lá são ótimos. E aí é toda a diferença? Vai toda a diferença. Quando a gente chega lá, eles já começam a nos explicar, né, o que é feito, a carne de sol. Essa é o colchão mole. Esse aqui é colchão mole, né? É uma carne que já é específica para a gente fazer bife. Bife e aqui, ó, uma carne de sol dessa, você fazer o Marisabel, porque sabe, Piauí, Marisabel, é tudo também. Cida, minha mãe, a gente acabou de acordar, ela só falando em delícias, meu Deus do céu. E claro que falando em delícias, a gente fala na Master Frius, né, gente? Por isso que ela disse, Stefania, da onde vem essa carne de sol? Você já sabe que você pode confiar e é deliciosa. É da Master Frius, gente. A Master Frius está presente aí no nosso dia a dia. E aí é uma delícia, gente, todos os dias estar comendo o que é bom, né? Essa gordurinha a gente pode deixar para quem gosta, né? Para quem gosta, isso. Esse aqui você falou que é um... Cochão mole. Cochão mole é uma carne específica para a gente fazer bife, Cida? Pode sim. Pode ser, né? Porque a fibra dela também, aquela que eu cortei ao meio, porque olha como ela é... Mesmo sendo carne de sol, olha o quanto ela é bonita por dentro. Eu cortei só para vocês verem como ela fica. Gente, mostra aí, ó. Olha, isso aqui é qualidade. Não tem nem como dizer que não. A cor, né? Isso influencia muito no sabor, né, Cida? Estou de volta com o nosso Bom Demais, com um cheiro maravilhoso aqui da Cida fazendo essa receita junto com a Master Frius hoje. Meu Deus do céu! Olha aí! Para você ficar com água na boca, né? Fazendo um baião de dois ensopado. Almoço garantido, minha gente. Almoço garantido, viu? Ó, deixa eu dar um pulinho aqui na cozinha antes da gente... Meu Deus do céu! Um minuto de silêncio, viu, Cida? Que isso! Se der um purê? Não, baião de dois ensopado. Caramba! Olha só, gente! Ele é muito simples de fazer. Eu só adicionei... Vou pegar aqui. Vai falando aí, Cida. E a mussarela... Ah, e colocou... Gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês é a maciez da nossa carne da Master Frius, ó. Para você ver... Cida, quanto tempo... Não tem como um tempo certo para a gente estar colocando na frigideira. A gente vai ficar olhando, né, Cida? Isso. Eu gosto dela assim, ó, ao ponto. Ao ponto, né? Isso. Que sai aquele suco da carne que a gente chama. Tem que ficar com aquele sabor, né? Gente, essa carne é Master Frius, então você pode pegar essa dica maravilhosa no nosso canal do YouTube também. Lá ia derrubando. Nosso canal do YouTube a gente também traz a receitinha completa, tá? Aqui você colocou... Um baião de dois normal. Eu só acrescentei o creme de leite, mussarela. E lá também ele nos oferece, né, a mussarela, o queijo calho. Sim, olha só, tem queijo mussarela, tem queijo calho, Master Frius tem tudo, viu, gente? Para você deixar a sua receita, o seu almoço, o seu jantar muito mais delicioso. Cida, já finalizou praticamente, né? Já finalizou, já falei só que tá... Não, eu tô com a boca cheia d'água aqui querendo comer os meninos aí. Vocês não querem, né? Não, não querem. Agora eu vou me deliciar com meus produtos da Master Frius. Olha esse arroz, ela ainda botou mais queijo mussarela.